Olá a todos! Saiu recentemente uma nova versão do Armibian, cuja versão é 22.05. Esta revisão veio com uma série de correções de erros. Vamos testar o sistema operacional com uma placa que geralmente tem bastante dores de cabeça, a Orange Pi Zero. Eu não estou falando da Orange Pi Zero 2, que é uma excelente placa, com um custo-benefício formidável, e que já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Ao contrário de sua irmã mais bem-sucedida, a Orange Pi Zero conta com um processador All-Inner H2+, de arquitetura ARM de 32 bits, contando com uma memória RAM de 512 ou de 256 MB. Eu poderia fazer um vídeo exclusivamente sobre esta placa, mas como dificilmente ela vai ser comprada atualmente, vamos verificar como o Armibian 22.05 se sai nesta placa, que considero muito limitada. Estamos aqui no site da Armibian. Vamos procurar a imagem do Armibian 22.05 para a nossa Orange Pi Zero, e realizar o download da imagem. Uma vez baixada a imagem, vamos realizar o procedimento de flash. Você vai precisar da Orange Pi Zero, de um cartão de memória, e um leitor de cartão de memória para realizar o flash. Vamos abrir o Etier para realizar o flash da imagem. Selecionar a imagem que baixamos, o cartão microSD que queremos gravar, e clicar em flash. Terminado o flash, para mim apareceu uma mensagem de erro. Eu ignorei e segui adiante. Para você acessar a Orange Pi, vai precisar usar um conversor USB para o ART, e conectar nos pinos o ART Debug, ou então conectar um cabo de rede Ethernet na placa e no roteador da sua casa. Vamos, neste vídeo, utilizar o segundo método. Conecte o cartão de memória microSD com a imagem do Armibian já gravada, na entrada microSD, na Orange Pi. E depois conecte o cabo de rede na placa e no roteador da sua casa. Eu esqueci de mencionar, apesar de ser um pouco óbvio. Você também vai precisar conectar a placa numa fonte de alimentação 5 volts. Conecte a placa na energia e o cabo de rede no roteador. Descubra qual é o endereço IP que o servidor DHCP do seu roteador forneceu para a Orange Pi. Vamos acessar a Orange Pi pela primeira vez através do servidor SSH. O usuário padrão é root e a senha é 1234. Esse é o padrão para todas as imagens Armibian distribuídas no site. O Armibian solicitará uma troca de senha. Há um tempo atrás, eu achava que a troca era obrigatória. Mas se você simplesmente não digitar nenhuma senha e apenas dar Enter, o Armibian alguma hora vai desistir de pedir para você trocar de senha. Agora que entramos no Armibian, vamos atualizar os pacotes através do comando apt-update. Como existem pacotes para upgrades, vamos executar o comando apt-upgrade. Uma coisa que achei muito interessante do Armibian é que ele vem com o git, a htop e o neofet já instalados. Vamos fazer a instalação do pacote Wiring Pi para a Orange Pi 0, planando o seu repositório do GitHub e compilando na Orange Pi. Agora que instalamos o Wiring Pi para a Orange Pi, vamos compilar um dos exemplos que vem no repositório e testar o executável na placa. Vamos abrir o Blink.c e compilá-lo com o GCC. Você vai perceber que tive um pouco de dificuldade em compilar o executável, mas depois de acrescentar algumas diretivas e outras flags para o compilador, consegui obter um executável. Feita a compilação, ligue um LED em um resistor à placa, de acordo com este diagrama. Agora, vamos executar o programa Blink que acabamos de compilar. Blink.c e compilá-lo com o GCC. Até a próxima!